Olá pessoal, meu nome é Rogério, tenho 29 anos, sou do sul de Minas. Eu sou o Maceta, tenho 31 anos, sou de São Paulo. Estava muito ansioso, não estava nem dormindo, tipo, cara, para onde eu vou? Onde eles vão me mandar? A base é bonita toda, a gente queria ficar aqui, dar umas voltas de barco, mas não tem jeito, vai ter que ir para o anterior, né? O que importa é que a gente recebeu um chamado para ir para Lauro Sodré, um filho curso de missionários, aqui em Salva Vidas da Amazônia, estamos muito animados. Olha lá, o que é aquilo ali? Igual, estamos na Amazônia, de vez em quando dá uns erros assim, mas tudo bem. Forte abraço galera, fica com Deus, olha por nós. Olha por nós aí, um abração. Amazônia 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 Amazônia